Unhas saudáveis são niveladas, lisas, e têm uma cor consistente e uniforme. Qualquer coisa que afete o crescimento ou a aparência das unhas, sejam das mãos ou dos pés, pode indicar algo anormal no funcionamento do corpo. Deste modo, as unhas podem, de facto, dizer muito sobre sua saúde, a maior parte das anormalidades que pode acontecer nas unhas não apresentam riscos e podem ser facilmente tratadas. Encontra, aqui, uma lista de características anormais das unhas, assim como as suas potenciais causas. De salientar que saliências verticais e certas manchas podem desenvolver-se devido ao envelhecimento ou ferimentos leves. Já outras anormalidades, como descaloresão e separação das unhas, podem ocorrer como resultado de infeccios, ferramentos ou como consequência da toma de algas medicamentos. A condição de pele e saraias, por exemplo, causa anormalidade nas unhas. É estimado que 50% das pessoas que sofrem de saraias podem ter saraias nas unhas. Por outro lado, traumas nas unhas podem também levar a anormalidades que podem eventualmente resultar em descoloração, manchas, ou outras alterações nas unhas. Não obstante, estes sinais são, normalmente, um de muitos sintomas, portanto, deve ter atenção não só às suas unhas, mas sim ao seu corpo todo e ao que ele pode estar a tentar dizer. Para a grande parte das pessoas, asad das unhas é, normalmento, um indicador de manutração. Unhas quebradicas, fracas ea descamar são os problemas mais comuns que os especialistas encontram. Contudo, anormalidades apenas das unhas geralmente envolvem apenas uma ou duas unhas e não estão relacionadas a nenhum problema de saúde maior. Causas de mudanças estruturais nas unhas Unhas quebradicas Unhas que se partam facilmente são mais comuns em malheras e e dos problemas mais comuns. A causa de normalmente a ver com o constante molhar e secar das mãos e unhas Utilize luvas quando estiver a lavar a loição ou outras tarefas que obriguem a um constante contato com água. Hípertiroidismo, assim como um deficiê de ferro, também podem ser caças para unhas quebradicas. Unhas fracas As unhas moles e fracas partem facilmente e, era geral, dobram antes de partir, isto pode ser provocado por uma exposição excessiva a certos químicos, como, por exemplo, detergentes, removedor de verniz e outros tratamentos de unhas. Ainda podem ser provocadas por um déficit de vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, ou ácidos gordos. Unhas de descamar Habitualmente, esta condição é provocada por algas tipo de trauma e unha. Pode ter utilizado a unha como ferramenta, como para rispar ou remover verniz. Contudo, se as suas unhas dos pés também estiverem a descamar, talvez seja um problema interno como falta de ferro. Unhas com ondulações Andalacos verticais apressem habitualmente mais tarde na vida e vau deste aponta da unha ate a catícula. Contanto que nao aprescam acompanhadas de mudancas na cor, nao sao calcure problema. Por vezes podem apontar para uma anemia ferro-priva, causada por uma deficiência em ferro. Por outro lado, ondulações horizontais, são um sintoma mais sério podem ser indicativas de doenças do fígado, por exemplo. Casas de mudancas de cor nas unhas Unhas amarelas Unhas amarelas são bem mais frequentes do que pensa, tem duas causas mais comuns, uma infeção ou uma reação a algum tipo de produto novo utilizado, como um verniz, por exemplo. Neste caso, aumente o consumo de vitamina E para ajudar a combater a infeção ou opte por algum multivitamínico. Seja cor amarelas, sejam mantiver, consulta um médico. Unhas com linhas pretas Aparentam ser lascas E a medida que a unha cresce Pontos brancos Pontos brancos espalhados pelas unhas Que habitualmente aparecem na adolescência Podem resultar de um deficiência de zinco Contudo, também podem indicar uma reação alérgica, infeção fúngica, ou algum tipo de lesão na unha Sem meia lua Aquela pequena curva branca na base da unha e a lúnula, também conhecida como meia lua Não todas as pessoas estão e, em maioria das vezes, não apresentam qualquer problema Mas se notam que elas desapareceram, pode ser um sinal de desnutrição, depressão ou anemia Para além destes sintomas, tenha atenção e consulte um médico se as suas unhas estiverem com Alterações na espessura, como afinamento ou espessamento Bermelhadau ao ridor Inchaco Sangramento Separação entre as unhas e a pele Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn